Uma unidade do modelo Frank 5010 foi destinado ao Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. Outros dois equipamentos foram entregues à Prefeitura Municipal de Santana do Livramento para atender pacientes com Covid-19 na Santa Casa de Misericórdia. O modelo do ventilador pulmonar Frank 5010 é desenvolvido por um grupo de engenheiros, empresários e voluntários sobre a coordenação do Parque de Ciências, Tecnologia e Inovação da UCS, Técnico UCS e Orientação Técnica do Hospital Geral de Caxias do Sul. O objetivo é de alcançar os pacientes com Covid-19, por isso a Fundação Universidade Caxias do Sul, FUCS, contemplou o Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. O Major Márcio Leandro recebeu o aparelho do presidente da Fundação José Quadro dos Santos. Vamos conferir agora essa participação do Major Márcio Leandro ao receber o aparelho do presidente da Fundação José Quadros dessa unidade modelo Frank 5010. Vamos acompanhar aqui no Bit.com. Bom dia, fique ligado! Esse respirador, esse ventilador, se ele se destinar a só minimizar esses efeitos do Covid, já tem o seu objetivo atingido. Mas nós sabemos que ele se destina muito mais. Ele se destina e se destinará a salvar vidas. Que todos tiveram, né? Se esse aparelho se destinar simplesmente a minimizar as dores da doença, ele já atingiu o seu objetivo. Mas, na verdade, do que a gente sabe do aparelho Frank, de ventilação pulmonar, ele salva vidas também. Então, ele faz muito mais do que aquilo ao qual foi planejado. Todo o esforço dos alunos da universidade, todo o processo de construção desse conhecimento, que vem blindado em seis partes ali, uma caixa de quatro partes com duas tampas, está toda uma história, todo um passado, todo um histórico da Universidade de Caxias do Sul, a qual a comunidade do Rio Grande do Sul e do Brasil tem que agradecer. O nome da Brigada Militar é muito obrigado. Mas hoje essa entrega significa muito para nós, até porque a ajuda que nos foi dada desde o início pelo pessoal da Brigada, todos os comandantes, a equipa de capitães lá, o pessoal da equipa médica, também de engenharia hospitalar, que nos ajudou com dicas, com o conhecimento que eles têm hoje de vida de hospital. Então, hoje é um dia importante para agradecer, de certa forma, à Brigada Militar o esforço que eles tiveram e a ajuda que eles deram a esse projeto do Franco. Começámos o projeto dia 23 de março, quando nos juntámos para decidir desenvolver e fabricar um respirador. Aí, até hoje, nós tivemos todo o processo de desenvolvimento, fabricação, aprovação da Anvisa, dos órgãos regulamentadores, fazer toda a parte de ensaios clínicos, ensaios de laboratório. Hoje, nós estamos com 16 respiradores montados já, entregues, 10 para a Prefeitura de Caxias do Sul, 2 foram para Santana de Livramento, este agora para o Hospital da Brigada Militar, e temos mais 3 respiradores prontos para entrega e mais 40 respiradores já pré-montados, que assim que houver necessidade, nós podemos montar rapidamente. O respirador é feito, é um esforço conjunto entre a Universidade de Caxias do Sul e empresários da região, temos participação de professores da Universidade, 10 alunos da Universidade também, e basicamente é isso, é um conjunto de uma força-tarefa entre a Universidade de Caxias do Sul e 6 empresas aqui da região de Caxias do Sul. Legenda Adriana Zanotto